Tá gravando Vamos lá de pódio É isso aí pessoal Estamos com essa 750 Fizemos um 4 e 1 full Só o cano Aí sim Tá aqui o pariu É isso aí pessoal É uma 750 For CBX É depois que pôs A gasolina ficou redondinha A gasolina Caralho Tiozão não tô aqui mano Ah porra Caralho Caralho Porra Vai Cê é louco mano Dá vontade de chorar mano Puta que é o pariu Vamos agora o nosso macha macha Vai Vai Fica 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 Tiozão não tô aqui Fica Ê louco mano É louco mano Fica Fica Hica Fica A CIDADE NO BRASIL 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 Mano do céu Quanta ração que tem aqui Nesse barrigão, mano É isso aí, pessoal Um beijo pra todo mundo Valeu, valeu Até o próximo vídeo